Lembra, Marciela, de quando você comeu a cajarana com casca e que a gente comentou sobre um outro fruto, que tem uma castanhazinha dentro do caroço? Pois é, olha só, eu achei um monte delas aqui. Olha aí. O nome dela é... Castanhola. O cantinho tá na cabeça, mas eu acabei me esquecendo. Castanhola, castanhola, aqui tá cheio de pés de castanhola. E olha só. O fruto, que quando seca, quando seca, você pega um martelo, quebra e pega uma castanhazinha gostosa que tem dentro. Bem legal, olha só. Os morcegos adoram isso aqui. Os morcegos são apaixonados pelo fruto da castanhola. Mas é isso aí. Lembrei de ti, bebê. Aqui é a sua lembrança. Essa é a sua lembrança. Tá bom? Um cheiro na alma. Amor. Amor. Tchau, tchau.